Programa Cidade Show, a sua empresa na TV, o oferecimento hiperfeirão calçados, aqui o barato é moda, a loja do óleo olha a partir de 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis, Macoto Fresh Fish Sushi, veja a delícia que te espera, Yanni Mania de Vender Barato, Harmonize Indústria Texto e Vestuário, Didi Stick House, australiano de corpo, alma e garfo, de memes Grill Burgers, qualidades inigualável e molhos exclusivos, e JS Embutidos, da nossa família para a sua família. Obrigado.